A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, passei a primeira pedra Ok, deixem-me só Voltar aqui ao início Só para ver bem Exatamente Eu não deixei aqui nenhuma pedra Deixe aí Exatamente, eu tenho aqui outra pedra Bem, vamos aqui a esta pedrazita Eu sabia que tinha aqui mais uma pedra A CIDADE NO BRASIL 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 Ooi Deixe coro Hã Quem está lá? Você me ouvir? J Eu estou aqui Você me vê? Não Me ajuda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fogo Ui Eu vou andar assim Ok A CIDADE NO BRASIL Deixe-me só dar aqui uma voltinha Porque isto LIA Eu não posso dizer onde vem Sim, você pode Abre uma porta Deixe-me só dar aqui uma voltinha ao cenário Já Ok Agora gente Não é hora para me estar aqui a cagar de medo Os outros As vozes Eles foram Estão ainda aqui É tão tranquilo É tão escuro É bem Escute para o seu próprio sangue Eu sento ele Arrubar E caer E bem Be aware De tudo aquilo, é só espreitar, ok, aqui não há nada, ah, não há, eu vou, bem, eu vou pôr esta porta, espere aí, deixem-me espreitar isto bem, pode haver aqui se, eu não posso ir, Dillian, encontre uma maneira, eu não deixo você aqui, amém, amém, amém. Corgem Eu vou para água Eu vi a água Boa, isso é o caminho para fora Fique-se em cima Eu me desculpe Eu pensei que eu deixei isso tudo para trás Não me desculpe Não me desculpe É a sua culpa Eu vou seguir aqui Eu não me desculpe Eu não me desculpe Senua Meu pai Ele me ensinou que a mais luta A luta de fãs que não foram Não a sorte de fã Eu não tenho caráter Ele me desculpe Ele me desculpe Isso é só uma vida Você pode desculpe Você pode desculpe Isso não é melhor Você não tem que me ajudar Eu quero que Você pode desculpe Você pode desculpe Você pode desculpe Você vai ser um grande Você pode desculpe Você pode desculpe Não. Ele não pode ver você. Quieto, um passo. Um passo a cada vez. 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 Ele não está me seguindo. Deixe ele por trás. E continue a seguir em volta. Fogo. Que tenso, meu. Eu vou em direção ao sinal. O som. O que eu tenho que passar por estes gajos todos, meu? Assim, ve vemos. Um passo a cada vez. Vamos ver em novo antes. Aqui vem o espinha de dois. Muito obrigado por assistir. Obrigado. Eu acho que eu estou em casa. Será que estou? Ok, vou ter que cuidar para a esquerda, não é? Ok, vou ter que cuidar para a esquerda. Sim, eu vou ter que cuidar. Eu vou ter que cuidar para a esquerda. Eu vou ter que cuidar para a esquerda. Sim, eu também posso ver. Eu vou ter que cuidar para a esquerda. 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 Eu não tenho o co Уe. Eu vou ter que cuidar para a esquerda. Não termina até chegar à casa. Antes de ele desaparecer, Senua, você tem que entrar. Este é o caminho que é para eu subir. Portanto, vamos continuar a dar a nossa voltinha. Ali mais um. Preciso ir aqui ao lado. Portanto, deixa-me lá. Ah, exatamente. Ah, sério? Eu preciso ir lá em cima. Estão em cima. Isso não é o fim disso. Porque os mortos voltaram para assustar o vivente. Se você vê o filme de morte, então se preocupa. Porque haverá morte nesta casa. Está bem, está bem. Já me convenceste. Ora, eu preciso desta escada, não é? Ok. Calma. Calma. Eu não me lembro. Ajeitei a... Ajeitei a... Ok. Ajeitei a... Vamos lá. Vamos lá a Cigamarinha. Ok. Percebi a primeira. Ok. Fiche. Agora bem. Como é que eu volto agora para ali para trás? Será que é só ir? Vamos já ver. Eu não preciso voltar para trás. Ajeitei a ponte. Não. Ok. Ok. Fiche. Deixem-me só espreitar a ver se não há nada por aqui. Vocês já sabem que eu sou esquisito. Não. Sou fioza. Gosto de estar a ver tudo. Ok. Vamos lá. Então vem lá para a escura e som te reses shutter. É bem. É bem? Essa whatsação ch demol publishing, mas marcha. É bem a priser só dentro da casa. É melhor. O realistic... ...ém o cara do comércio cabelo deslura-responsal. E os sese jovens bra so hurting sua cabeça, mas career rozp tentando afina in últimas coisas. É bem, mas curta por herieben. Fique lá sua cabeça. 다는 forma. Deveis A de semana, lá para até o 어떤 lugar é, você vai ver as minas mentiras o puxáので se neve agatinhado.. Mas, às vezes, nós permitimos nosso próprio medo nos ensinar a nossa terra. É o Dilian, vá para ele! Está perto, está perto, vá para ele! Alguém vá para ele! Ela está morta! Espera aí, eu estou a tentar entender, ou seja, eu tenho que fugir daquele fogo, é isso? Espera aí, eu passo já aqui, que eu não sei para onde é que eles estão. Ok, eles vêm para ali, ok, calma. Vamos lá tentar descobrir isto. Ok, o objectivo aqui acho que é andar às voltinhas, certo? Não há problema, não há problema, já percebi que tem que andar a fugir. Não há problema, não há problema, já percebi que tem que andar a fugir. Que merda! Ok, eu não sabia. Hardcore. É o mesmo Hardcore. Ok. Certo! Rua! 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 Não está seguro aqui! Rua! Eu já percebi! Você veio através da porta errada! Como você vai lutar? Onde está sua espada? Você vai defender a sua espada? Não! Eu não posso desistir! 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 Estão morrendo! Estão morrendo! Estão morrendo! O que é isso que se sente? Vamos andar às voltinhas! Você os tem! Você os tem! Onde está a porta? Fique a porta! Vá! 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 Vou ter que fugir! Vou ter que ser um bocadinho mais meticuloso! Vá! 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 Eu não despeio pra ir, meu. Eu não despeio pra ir. Eu não despeio pra ir. Eles estão vindo! 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 Eu tenho que descobrir a porta! Aqui! Eu não despeio! Eu não despeio! Eu não despeio! Ok! Não é bem nada fácil! Afinal era mais fácil! Temos é que estar atento com onde é que o fogo vai! Eu não despeio! Eu não despeio! Eu não despeio! Eu não despeio! Isso aí! Eu não despeio! Eu não despeio! Você... O que é você? A perfeição me tornou um monstro. Bem, dá para ser mais um teste e acho que agora... Já, agora acho que é a última. Já, vamos à última. Para ver se apanhamos a espada. Eles queriam matar a espada. Eles queriam destruir a espada. Eles queriam destruir a espada. Eles queriam a espada. Eles queriam a espada. Os memóricos eram seus, mas eles são os deus agora. Nada é seu mais. A rei no norte forçou os Dwarves a fazer uma espada que nunca faltaria e nunca resta. E que se torne a ferro e a ferro e a ferro. Essa unidade vai derrubar a espada. E seriam, os Dwarves queriam. Seriam, os Dwarves queriam ser a morte do outro lado, e seriam a morte do reino de KGOUX. E vou dizer-vos sobre os Dwarves de Tierving. Eu não reconheço este lugar. Onde estamos? Onde está ela? Se sente errado. Onde estamos agora? O Mundo de Burial. É tão estranho que vamos a tanta distância para a morte de Burial. Vamos dar aqui uma espreita dela. Como habitual. É como se conspiremos a esconder a morte. Porque não temos a resposta para ela. Mas quando ela vem. E se torna-se-se em nossos amigos ou amados. Então vem a retenção. Isso é falavroso. Senua, você me lembra de uma história que os Northmen dizem sobre uma jovem jovem. Ela é Herber. A filha de um berserker que morreu depois ele foi morto. Ela é uma filha, querida filha, que ensina-se a lutar com armas. Quando ela aprende onde seu pai está morado, Ela é a única deseja de reclamar o tesouro que morreu com ela. Mas, além disso, a espada. Tirvin. 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 degradado. Eita short acaba aqui. Não tenho acesso para aquele lado portanto do que tenho que virar aqui à esquerda, exatamente, bem, fica! Ok, mas espera aí, deixa-me só espreitar aqui este lado primeiro antes de ir aí, ok, é só para dragulhos mesmo, ok. Dillian, estou aqui, estou aqui para os experimentos, como quando nos conhecemos primeiro, lembra? Vamos aqui para o lado direito. Isto não dá para... Ah, dá! Deixa-me só espreitar por aqui, malta, que eu não percebo um carago. Portanto, isto é super importante. Ah, eu vou virar sempre para a direita que eu... Olha só, não vejo nada, mas... Eu vou encontrar ele. Não toque as paredes. Você não sabe o que podem fazer. Volte-se. Ela tem que continuar indo. Não é seguro aqui. Ela tem que continuar indo. Calma. 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 Estão por noite. Sem medo, ela está em casa. Há muitas caixas de caixas, e todas elas têm fãs espelhantes que estão por neles. Ela vem para o caixas de caixas do seu pai, quando passarem por estes fãs espelhantes, como se fossem perdidos. As fãs que eu passei por aqui, foram certas. Lá no norte, para o inferno. O que é? A voz está chegando por aqui. Escute, 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 escute. É ele, escute. Está chegando por aqui. Onde ele está? Continua. Segue a voz. Você está quase lá. É ele? Eu vou ver aqui. A voz. Não é ele. 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 Eu vou tentar seguir a voz. O que eu quero é passar este trial o mais rápido possível, não é? O que está acontecendo? Não é ele. Não é ele. Não é ele. O que é? O que é? O que é? O que é que está mudando? Isso não é Dílian. Isso não parece Dílian. Isso parece... Dentro do Burial Mound, Hervor chamou o seu pai para se levantar de morte e trazer a sua arma. Ela diz que não é tão simples para os mortos em sua gravação de mounds de benefício. O seu pai responde com uma palavra de alerta. Você vai para sua morte. Balefos ruins se envolviam você. Você tem ido mal, você tem perdido a sua mente, seus pensamentos estão confusados. É perigoso se levantar os mortos. Como eu disse, ela me lembra de você. Vamos lá ver se eu encontro um lugar. Está bem, este aqui está fechado também, tenho que voltar para trás, certo? Certo. Ela anda sempre devagar, eu não consigo correr aqui. Ah, já. Vou por aqui. Tentar descobrir... Tudo bem, tudo parece o mesmo. Tudo parece o mesmo. Tudo parece o mesmo. Tudo parece diferente. Olha para as notícias. O que é isso? O que é diferente? Há uma notícias. Não. O que é estranho. Voltei aqui. Já. Já voltei aqui. Caraca. Bem. Então, quer dizer que eu tenho que voltar para trás. Ah, é ok. Então, venceste-me. Estou aqui num labirinto. Portanto, eu virei aqui ao bocado, mas não vou virar. Estou para trás. Estou aqui num labirinto. 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 O que você vê? Onde estamos? Ela não tem ideia Vamos ao redor de você Você tem um mal Você acha que essa voz de Dillian é verdade? Você está passando por lá Eles estão passando por lá Eles estão passando por lá Eles estão passando por lá Confuso Mas a voz está para aquele lado Eu tenho que ir para aquele lado Eu tenho que seguir a voz Supostamente Não, não, não Ela não pensa Não, não, não Ela não pensa Não escuta-lhes Ela só pensa Ela precisa nos ajudar Pensar claramente O que você precisa fazer? Ela precisa nos Nós precisamos dizer-lhe o que fazer Outra estratégia Ela precisa pensar Ela precisa pensar Pensar Dê-nos espaço Dê-nos espaço Dê-nos espaço Volta Alguma forma Quieto Ele quer que eu encontre-lo Estou perdida sem ele Essa voz Não é Dillian Há Parabéns Dallian quer me enfrentar os meus pecados Que rico sítio, não é? Pois E larga a tocha Tudo bem Tudo bem para mim É a escuridão que está falando... Não, não é eu Eu acho que eu posso lutar Em minha própria maneira Eu posso ver a escuridão em seus olhos, filha Eu meti um garoto Um garoto Ele disse que poderia me ajudar Ele disse que poderia ser normal Normal? Sim Oh Não garoto vai te salvar Ninguém pode Quando eles veem o rosto Gros dentro de você Não Eles irão se tornar sua volta em você Os deus podem só te fixar através de minha mão Não 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 É uma honra de Deus para ir para uma espécie de Hélheim e desafiar a Hela como equipe. Então, Dillian me ajudou. E uma espécie me levará para ele. Como quando nos conhecemos. Dillian me deu a força para passar os esforços de guerreiros. E ela viu a caminho fora. Para deixar seu passado por trás. E tornar um guerreiro em Dillian. Dillian. A espécie é tainted por os deus de escuridão. Deixe ela. Ele deixou ela aqui. Ele quer que eu pegue. Você vai pagar um preço para isso. A espécie. A espécie. A espécie. A espécie. Dillian. A espécie. A espécie. A espécie. A espécie. A espécie. O que você causou. Esta é a sua culpa. Você trouxe esse pedaço para nós! Você tem pedaço em suas mãos! Estamos no inferno! Estou aqui, Tadej! Estou aqui! Você tem que lembre- Ela pode me ajudar! Está indo para ela! A Mirro, oficie! A Mirro, oficie! A Mirro, oficie! 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 Estou aqui! Oficie! Estou aqui! Oh! O barco que saíram da terra de fãs brilhantes O seu memorial é um segredo Venha não aqui no céu Venha não com um pedaço Venha não com um corpo Venha não com uma mente distúrbida Você ouvir o seu sangue? Você ouvir o seu precioso que te veja as mãos que morrem aqui Assim sem corpos Você sentiu o sangue? Você sentiu o sangue? Você sentiu as suas corações? Você sentiu as suas queridas? Você sentiu as suas putridas? Eles eram mais irmãos irmãos, irmãos e irmãs E olhão E olha o que vocês fizeram para elas O que você era um couto, porque você batalhou com a cursa, em vez de afastar ela. Quando você tornou seu back no father Zinbo, você tornou seu back no gods, e let the darkness wreak havoc em seu povo. Por que eles devem pagar por sua herança? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ficou isso. Ficou isso. Ficou isso. Ficou. Ficou agora. Ficou agora. Ficou agora. Ficou agora. O que é que ela se concentra? A espelha, a espelha. A espelha, a espelha. A espelha, para acabar com isso. A espelha agora. O que é? Galina? Onde você está? Você ouve, Senua? Você ouve a voz da sua mãe, Galina? Ela chamou para você, Senua. Vá para ela. Respira sua pedida. Vá para ela. Que cenário mais lindo do meu? Que cenário mais? Que cenário mais? Focas, você pode fazer isso. Focas, você pode fazer isso. Focas, Focas, Focas! Focas, 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 Focas! Bairá, Focas! Focas, gente. Focas, Focas, Focas! Focas, Focas,ём! Tchau, tchau. It's nearly over. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. alto há aqui um caminho antes de subir deixem-me só buscar aqui a ver se há alguma coisa para eu ler para eu ver UOU porrada intensa ora bem eu vim daqui não há nada para ler para não eu só quero ter a certeza que está tudo bem E aí E aí E aí E aí não há nada eu tenho mesmo que ir para ali o fogo e pronto isto é a casa do schoolman caso vocês não saibam é o inferno soco você está estrada a desculpa uma muito lindo você está vindo não há nada que você puder você está morto você está morto mãe e mãe morta em um mar de corpos corpos as ruas Sr. Coronelton. Obrigado também. Os vozes estão tomando. Os vozes estão tomando. É o fim. É o fim. É o fim. Eu não consigo mais lutar. Não consigo mesmo. Onde você está, mãe? Eu quero estar com você. Eu não consigo. Aquela noite. Ela desceu em seu mundo. Para seguir nos passos de sua mãe. Para ir a um lugar onde a escuridão não podia chegar. Senua. Veja-me. Você ouve? Eles estão me chamando. Nós perdemos tantos. E eu perdemos meu pai. Eu não posso perder você. Você disse isso. Eu tenho sangue em mãos. Eu não disse isso. Você não fez nada. Você não fez nada errado. Simmel foi certo. Todos vão morrer. Simmel é um falso. Ele é um louco. Ele é um louco. Ele é um louco. Ele é um maluco. E os palavras ainda vão te ensinar. Quem você confia? Ele? Ou eu? Você ainda acredita em mim, Senua? Em nós? Vem para mim. Por favor. Você não tem essa escuridão? Não tem essa escuridão que vem entre nós. O que é isso? O que ela precisava era uma pequena ajuda, uma pequena esperança. Muito bom, muito, mas muito, muito bom. Bem pessoal, eu vou ficar por aqui, isto foi super, super intenso, adorei. Nós entrámos em Elheim, fizemos as Trials of Holding, para adquirir a espada que pode matar deuses. Esta história é brutal, é uma das histórias que eu adquiri, que mais adorei, portanto, só o primeiro impacto, mesmo antes de começar a jogar. É pá, eu vou continuar, vou ver se acabo na próxima live, porque isto merece, este jogo merece e fica um recorde feito para o nosso canal, para mais tarde recordar também. Por isso, pessoal, se gostaram, quem estiver agora a ver-nos, pá, pronto, neste final, se gostaram, vejam lá, se fazem aí um followzito aqui no Twitch, e, posteriormente, no nosso canal do Youtube, onde o vídeo também vais lá estar. Ajuda-nos imenso, o objetivo é mesmo este, é podermos partilhar o conteúdo e divertir-nos acima de tudo, óbvio. E vocês verem, portanto, o desenrolar das histórias que nós vamos jogando aqui. Portanto, óbvio, espero que tenham gostado, eu vou finalizar por aqui, tudo bom, e até à próxima live, que pode ser minha, do Exar, do Sekul, do Big, não interessa. Portanto, os lives aparecem e pode ser qualquer um. Por isso, gente, até à próxima live, continuação de um resto de bom dia. Bye-bye.